Faça do seu casamento o acontecimento do ano. O Espaço Santa Felicidade é um salão de festas com uma equipe capacitada para tornar o seu evento único. No Espaço Santa Felicidade, o seu casamento vai ser único do jeito que você sempre sonhou. Tudo aqui é personalizado. Decoração, DJ, pista de dança, ilha de drinks, mesa de doces e tudo o que você desejar para o seu enlace ser mais do que perfeito. A celebração do matrimônio é um dos dias mais importantes para o casal. Faça sua festa de casamento no Santa Felicidade, com uma grande promoção. Fechando sua festa, para 2020 e 2021 no Espaço Santa Felicidade, até 30 de 6 de 2020, você ganhará de presente convites. É isso mesmo. Para 100 convidados, 10 convites. Para 150 convidados, 15 convites. E para 200 convidados, 20 convites. Celebre o amor, você sonha e o Santa Felicidade realiza. Venha conhecer!